Neste canal nós encontramos uma certa variedade de assuntos, de temas voltados à espiritualidade, à mediunidade, como levar a vida, como evoluir, vidas passadas, arte, esquetes, música. Eu gosto de manter um papo saudável, eu gosto de trocar figurinhas, eu gosto de ouvir cada um de vocês, ou pelo menos assim, digamos, ler. Alguns eu de fato escuto. Quando eu faço um atendimento personalizado, passo através destes mecanismos conhecer um pouco mais de cada um de vocês, e até mesmo sentir a verdade em cada relato das histórias que eu recebo, o que vocês passam, a dor que vocês carregam, as confusões que já tiveram que passar, as turbulências internas e às vezes externas que vocês já sofreram por conta de variadas razões. Eu considero meu canal sério, por mais que eu tente trazer leveza, nada que é brincadeira. Nenhum depoimento que vocês escrevem aqui é uma brincadeira. Não são números para mim, são pessoas. E eu tenho um compromisso com a espiritualidade. Por sua vez, passo a ter um compromisso com o espírito de cada um de vocês, que pelo menos escuta a minha voz e nela encontra alguma credibilidade. É fato que ninguém é perfeito e que nós estamos nesta terra para evoluir. É fato que nós desejamos crescer lá no fundo, com mais que às vezes o orgulho, a preguiça, a vaidade nos impeçam. No fundo, nós somos água e a nossa fonte celestial queremos retornar. Mas o caminho para chegar a essa fonte de água que nos alimenta de verdade, que alimenta a nossa alma, pode ser muito turbulento na terra, por conta das variadas interpretações da pluralidade das religiões. Eu não costumo aqui criticar nenhum tipo de religião. E não estou fazendo este vídeo para criticar uma religião. Apenas vou contar e contextualizar um pouco dos relatos que já recebi. E me vejo na obrigação de trazer um pouco de clareza para aquele que tem dúvida. E quero, sobretudo, que esse vídeo possa chegar ao maior número possível de pessoas. Para alertá-las, para despertá-las. Que desta missão eu tenha consciência, despertar a alma, o espírito, por trás de cada rosto que me enxerga. Trazer um pouco mais da sua consciência espiritual à tona. Lembrar que você é filho da luz e não das trevas. Que todos somos iguais perante o Pai. E que nessa terra, nesses mundos, aliás, somente Ele pode nos julgar. E já sabemos que Ele não julga. Então, o ser humano que se preze e que tem um mínimo de fé nisso, no amor de Deus e de seu filho Jesus Cristo, não há de deturpar nada para ganhar vantagem sobre os menos favorecidos. Financeiramente, intelectualmente, espiritualmente. Para aqueles que se encontram fracos em suas vidas. Longe da família, longe de amigos. Ou que são simplesmente sozinhos em suas vidas. Então, algumas religiões gostam de abocanhar. Pegar aquela presa porque é fácil, porque ela está frágil. E dela fazer o que quiser. Para tentar eternizar uma seita. Dogmas que não condizem com o Evangelho de Jesus Cristo. Que implicam ainda mais preconceito, racismo, intolerância, vaidades, orgulhos. E que fazem com que uma espécie de raça superior tenha força sobre o solo terrestre. Não vai passar. Não vai passar por mim sem que eu possa comentar. Sem que eu deixe, pelo menos, um pouco da minha luz sobre estes relatos. Vamos lá. Eu vou chamar essa pessoa de Maria. Porque toda mulher de luz tem uma Maria dentro de si. E para que a gente entenda um pouco do que aconteceu com ela. E com outros casos que ela acabou me trazendo. Com outras situações em que ela mesma foi testemunha. Eu vou contextualizar um pouco do que é a Igreja Mormon. E, gente, para ser sincera, eu nem conhecia. Mormon ou a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. É uma religião que se entende, que se vende, como uma religião de restauração. Ela pretende resgatar o cristianismo primitivo. A verdadeira igreja. Começou no século XIX, sob a liderança de Joseph Smith Jr., entendido como o primeiro profeta dessa religião. Parece que ele teve uma visão de Deus e de Jesus para que ele fundasse essa igreja. E na fundação dessa igreja também nasce o livro de Mormon. O livro Mormon. Que traz vários protocolos que você deve seguir. A igreja cresceu e Joseph Smith foi assassinado em 1844. Eu considero que seja muito cedo para a gente compreender a ideia de tempo. Quando a gente fala em eternidade, nós podemos trazer para o nosso conceito, para o nosso entendimento, que o tempo que a Terra tem, o tempo que a gente tem por estudo, por conhecimento, seja tempo bíblico, ou até mesmo seja o tempo da ciência, perdão, eu acredito que nós ainda estamos muito no início de todo um processo evolutivo. Então se eu disser para você, nossa, mas essa igreja cresceu rápido demais. Hoje parece que tem aí em torno um pouco mais de 13 milhões de fiéis em todo o mundo. E tudo aquilo que cresce rápido demais, tende a cair também rápido demais. Porque ele não tem embasamento na verdade. Precisa, na verdade, levar em consideração quais eram as intenções de quem fundou essa igreja ou quais são as intenções de quem também hoje dirige cada igreja dessa, né? Cada sede que existe nos quatro cantos do mundo. Quais são as intenções? O que as pessoas realmente querem com aquilo? Porque, no fim das contas, quando nós vamos ter que encarar a nós mesmos e a nossa consciência espiritual, o que vai valer de verdade é a intenção por trás dos nossos atos. Isso tem grande peso na balança divina. Mas o que eu quero dizer é que é pouco tempo de terra para que a gente entenda ainda qual é o verdadeiro conceito de uma religião, o que ela realmente deve fazer na prática. E o quão importante religião e dinheiro nunca se misturarem. Mas, ressalvo, é apenas a minha opinião. Observação, eu não sei quantos vídeos vai render de toda essa pauta, porque tem muito material para ser falado. Quando a Maria me mostrou a foto de Joseph Smith Jr., ela comentou ainda o seguinte, Fê, que vergonha que eu tenho de ter entrado para essa igreja. Como eu estava ruim, Naira. Muitas coisas aconteceram com ela, ela estava frágil, sentia-se solitária e, então, ela foi colocada no seio dessa igreja. Por que ela sente essa vergonha? Eu vou falar isso no decorrer desse vídeo, no decorrer dos próximos vídeos, para explicar para vocês o quanto que não faz sentido para uma religião certos dogmas que existem dentro dessa igreja. Mas quando ela me mostrou essa foto de Joseph Smith Jr., a minha visão foi tão imediata do atual momento em que ele se encontra. Esse espírito já reencarnou e vive atualmente na África. Trata-se de uma criança negra e é uma criança raquítica. Passa fome e passa por diversas necessidades. Essa igreja ensina que é a única organização na Terra com autoridade espiritual para realizar ordenanças válidas, como o batismo, o sacramento. Se, por ventura, alguém escrever nesses comentários, ou pensar, ou falar por si, mas que prova Fernanda tem para dizer que Joseph Smith Jr. está reencarnado agora no corpo de uma criança africana raquítica e necessitada de várias coisas? Que prova Fernanda tem? Então eu posso responder da mesma maneira. Que prova eles podem me dar para me convencer de que são uma organização, a única organização com uma autoridade celestial realmente? Segundo Maria, algumas das coisas que ela me passou são o seguinte. O batismo é feito a partir dos oito anos de idade, por livre escolha, mas essa escolha funciona assim. Peraí, meu querido, você é livre para você se batizar, mas se você não se batizar na nossa igreja, você não vai para o céu. É preciso observar que certos argumentos que implicam este conhecimento e jogam a responsabilidade nesse tipo de texto para uma outra pessoa, provavelmente para os pais e junto com a criança, você não está, de fato, liberando um livre-arbítrio. Você não está respeitando a lei do livre-arbítrio. Você está induzindo para que aquela pessoa te responda do jeito que você quer que ela responda. porque você está implicando medo. Então, sabe quando um marido violento chega para a mulher e diz assim, você pode ir para a polícia se você quiser me denunciar, mas olha só se acontecer alguma coisa com o nosso filho ou se, meu Deus, me livre, acontecer alguma coisa com você ou acontecer alguma coisa com quem você ame muito. Que livre-arbítrio é esse? Livre-arbítrio, paralelo ao medo, não é legal. Não é livre-arbítrio. Aos rapazes cabe a responsabilidade de exercer uma determinada missão. Pelo que eu entendi na internet, essa missão é você bater de porta em porta e angariar, conquistar mais fiéis para esta religião. Então, os rapazes devem ir numa certa idade fazer essa missão. Acontece que muitos voltam desta missão frustrados, depressivos e alguns chegam a cometer suicídio. A igreja, tendo sido indagada sobre a quantidade de casos de depressão e de suicídio pós as missões, deu uma desculpa de que, peraí, a gente não tem nada a ver com isso, são situações à parte da igreja. Mas as coincidências existem e muitas são camufladas. Eles alegam que essa missão é um mandamento e que os rapazes precisam cumprir este mandamento. As moças é de livre escolha, mas acontece que, com a queda de fiéis ao longo dos anos, eles acabam chamando mais as moças para as missões do que chamavam antigamente. Eu vejo ligeiramente um machismo nesse dogma. No entanto, existe uma espécie de preconceito velado aos rapazes que se negam a ir para essas missões. Afinal de contas, eles não estarão aptos para casar no tempo deles. Então, o rapaz, para poder se entrosar, ele precisa ir para essa missão, mesmo que ele não deseje, mesmo que ele não tenha essa vontade. E observe uma coisa, nem todo mundo tem a habilidade natural do convencimento, vai saber falar, vai usar bons argumentos, e também nem todo mundo acredita de verdade naquilo que a religião está pregando. Às vezes, as pessoas nascem naquele contexto. Às vezes, eles foram acostumados a viver daquele jeito, mas lá dentro, o espírito não se encaixa com aquilo que é pregado. Por sua vez, acaba tendo uma espécie de conflito interno com aquilo que eles têm que fazer por obrigação, diante daquilo que eles estão sentindo, que por sua vez, podem não ter o talento da oratória em si para conversar, como também em si eles não creem. Essa pode ser uma das razões pelas quais esses jovens voltam depressivos, logo após as missões, sendo que antes, muitas vezes, nenhum deles apresentavam este quadro de desgosto pela vida. Parece que esses religiosos conhecem muito Satanás também. Ao que Maria me contou, pois ela mesma assistiu um vídeo em que um homem, uma pessoa, realmente, parece que tem uma figura humana compreendido como Satanás faz sérias ameaças a quem não cumpre os mandamentos mórmons. Todos os fiéis precisam cumprir estes mandamentos, estes requisitos para se tornarem puros. Existe também um ritual chamado investidura. Nesta investidura, todos recebem um outro nome. As mulheres recebem um nome X, os homens recebem outro nome, um outro nome X também. As mulheres devem dizer aos seus maridos qual foi o nome que elas receberam, porque quando elas morrerem, são os seus maridos que irão chamá-las por este nome secundário que a igreja oferece, para que elas possam entrar no reino dos céus. Mas as mulheres não podem saber os nomes que os maridos receberam. Machismo que se chama, né? Ao partirem para o mundo celestial, todos serão brancos e agradáveis aos olhos. Foi assim que ela me passou. Brancos e agradáveis aos olhos. É racismo que chama? Inclusive, segundo a Maria, muitas pessoas recorrem às clínicas para fazerem cirurgias plásticas, pois a sua versão pós-cirurgia plástica será uma versão melhorada para ela passar o resto da eternidade com aquele roxo que ela deseja, com o corpo que ela deseja. A família pode ser eterna se a família fizer o selamento no templo, que é o casamento dentro do próprio templo. Este selamento é feito em vida, também com os filhos, e também com quem já se foi, podendo selar famílias que já se foram há séculos. Se você não cumprir o currículo mormon, batismo, iniciatório, investidura, selamento, quando você morrer, tudo terá acabado para você. Você nunca mais encontrará ninguém, ninguém da sua família, nem uma pessoa amada em seu coração. Você vai se perder. E observação, para entrar no tempo, você tem que pagar o dízimo. Pagando o dízimo, você terá direito a todas essas bênçãos maravilhosas que a igreja, representante, autoridade na terra do céu, pode te ofertar. Vocês percebem a quantidade de argumentos que essa igreja acaba usando para segurar cada pessoa para si? Só que não acaba por aqui. Eu quero trazer para vocês o seguinte. Além disso que eu mencionei, e se vocês observarem muito bem, essa questão de que ao morrerem, morrerem e irem para o espaço celestial, todos serão brancos e agradáveis aos olhos, há e que este profeta, Joseph Smith Jr., está sentado ao lado de Jesus Cristo. Será que ele acha que Jesus Cristo era loiro, de olho claro, pele branca? F5, né? Eu vou dizer de maneira velada, mas para mim isso não é velado, isso está escancarado, o racismo que existe. Gente, talvez eu mude palavras aqui por conta do YouTube. Esse preconceito que existe, com as pessoas negras. Isso vem de um certo tempo atrás. Algumas pessoas sempre se sentiram superiores umas às outras. Algumas pessoas se sentem superior porque tem uma casa melhor, ou um carro melhor, ou vivem numa cidade melhor, ou porque tem uma cor que entende que é melhor. Ah, meu Deus. Superior só é a luz da tua alma, irmão. Nada mais. Existe um canal aqui no YouTube que eu quero, para quem quiser aprofundar esse conhecimento, de uma ex-mormon que fala bastante a respeito do que ela passou e do que outras pessoas também passam dentro da igreja. O nome do canal se chama Tabus do Mormonismo com Vânia Moore. Acho que é assim que se pronuncia. Ela é brasileira. A Vânia disponibiliza, em um dos seus vídeos, eu vou deixar o link abaixo, um documento do governo brasileiro em que ele criou dificuldades para essa igreja, se não me engano, em 1978, quando ela quis abrir a sua primeira sede no Brasil, justamente por conta desse quesito racial, desse quesito dos negros. Pois, segundo a Maria, até pouco tempo atrás, negros não poderiam entrar nessa igreja. Eles se entendem realmente como uma raça superior. Você já ouviu essa expressão antes? Você pode até associar a espíritos que viveram na Segunda Guerra. E tem a ver também. Só que, na verdade, essa igreja foi fundada há muito tempo antes. E eu vou ter vídeos específicos para falar deste assunto aqui no canal. A trajetória espiritual daqueles que se acham superiores. Não acabei com o assunto. Esse aqui foi o vídeo introdutório. Vamos para o próximo. Gostou desse material? Deixe a sua curtida. Inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito. Me siga nas redes sociais. Gratidão por sua companhia. Gratidão por sua confiança. Um grande beijo na sua alma. Fiquem com Deus. Você fala direto com o pai. Lembre-se disso. Ninguém vai interceder por você, a não ser o seu mentor. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. E aí E aí